O coronavírus na última semana começou a tomar grandes proporções. E pensando nisso, o AU decidiu trazer informações sobre como se prevenir e identificar os sintomas do Covid-19. E as principais recomendações são Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel Cobrir nariz e boca para respirar Evitar aglomerações se estiver doente E não compartilhar objetos pessoais Em caso de dúvida sobre o vírus, você pode utilizar o aplicativo lançado pelo SUS Onde ele, por meio de um questionário, classifica os sintomas e faz as recomendações necessárias Vale lembrar que em caso de suspeita de coronavírus, a recomendação é que se ligue para o número 136 Ou procure uma unidade básica de saúde Redes de emergência e hospitais devem ser evitados Deixando espaço para os casos mais graves e para as pessoas do grupo de risco Que são eles, idosos fumantes, portadores de doenças crônicas e pacientes em quimioterapia Mais informações, sempre em primeira mão, você encontra aqui, no Alto Uruguai